Tô na fila. Como o rim é destinado? Olá, sou Antônio Lender, sou médico clínico geral e nefrologista. Gilmar sonha em receber um rim de doador falecido. Ele fez a parte dele, tomou todas as vacinas, manteve peso adequado, cuidou da saúde bucal e fez os exames necessários. Agora ele está inscrito em fila única de espera do seu estado. Doutor, em que posição eu tô na fila? Gilmar, não existe uma ordem na fila de espera. A destinação de um rim ocorre por melhor compatibilidade genética com o doador. É como um bingo dirigido. Bingo dirigido? Sim, o nosso sistema imunológico é representado pelos leucócitos. Que são células de defesa. Tais leucócitos humanos possuem antígenos. Ou seja, moléculas capazes de desencadear a produção de anticorpos. Por sua vez, os anticorpos são moléculas capazes de destruir invasores. Que podem ser micro-organismos vindos de fora, como os vírus e as bactérias. Ou células vindas de fora, como as células de órgãos doados. Os antígenos leucocitários humanos são conhecidos pela sigla em inglês HLA. O HLA de maior relevância é o DR, o B e o A, nesta ordem. Cada um deles possui uma identidade representada por dois números. Portanto, o HLA possui três pares de números no total. Sendo que metade destes números é determinada por genes do pai. E a outra metade, por genes da mãe. Gilmar, o seu HLA foi tipificado. E aqui está o resultado. Cada paciente em fila de espera é um potencial receptor de rim. E já possui o seu respectivo HLA tipificado. Quanto maior o número de identidades semelhantes ao doador, maior é a pontuação obtida pelo potencial receptor. E assim, melhor a compatibilidade genética. E, portanto, maior a chance de sucesso do transplante. Por isso, o primeiro transplante renal do mundo foi realizado com gêmeos univitelinos, nos Estados Unidos, em 1954. Gêmeos univitelinos possuem material genético idêntico, isto é, HLA idêntico. A partir de 1970, o transplante passou a ser realizado com todo tipo de doador, graças ao advento de medicamentos imunossupressores, isto é, medicamentos que suprimem o sistema imunológico para prevenir a rejeição do órgão transplantado. Uma vez notificado um doador, a central de transplantes do Estado é comunicada e, então, é feito o exame de sangue para tipificar o HLA do doador. Considere que o HLA de um suposto doador seja Então, seleciona-se os 10 executores melhores pontuados. Cada semelhança com o doador em DR vale 5 pontos. Cada semelhança em B, 2 pontos. E cada semelhança em A, vale meio ponto. Neste exemplo, Gilmar teria pontuado 7 pontos. O máximo que ele poderia pontuar seria 15 pontos, caso o HLA do Gilmar fosse idêntico ao do doador. É como um bingo dirigido. A desvantagem dessa pontuação é se você pertencer a uma minoria étnica. Etnia distinta entre doador e receptor significa HLA distinto e, consequentemente, menor pontuação. Vale lembrar que pacientes com mais tempo em fila de espera Ou pacientes sem condições técnicas para realizar hemodiálise ou diálise peritonial Ou pacientes que já possuem anticorpos anti-HLA pré-formados Conhecidos como pacientes sensibilizados Podem ganhar pontos extras Uma vez selecionados 10 receptores melhores pontuados É realizada a prova cruzada Que é o momento em que o sangue do receptor é cruzado Isto é, colocado em contato com o material do doador Para observar a prova que acontece dentro de algumas horas Prova negativa significa que o sangue do potencial receptor Não possui anticorpos contra o HLA do doador E, portanto, pode receber o rim Como são dois rins destinados pelo doador Os dois receptores melhores pontuados E com prova cruzada negativa São contemplados com o transplante renal Curta o vídeo E compartilhe com quem precisa saber disso Você conhece alguém em lista de espera por um rim? Se você não é inscrito Clique no botão vermelho inscrever-se E acompanhe o canal Boa semana! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Boa semana! Boa semana!